Você que é mantenedor do Clube da Fraternidade, ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. Ouvindo você, um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Na semana passada não estivemos aqui por ser feriado, apresentamos um programa gravado e por coincidência, temos aqui a mesma coincidência da semana passada. E estamos aqui de novo com a Júlia para conversar um pouco conosco no programa de hoje. Lembrando que sempre temos por objetivo atender, ouvir, escutar as suas dificuldades, as suas dores, as suas angústias, sejam elas quais forem, então nós estamos aqui para te ouvir, por isso é Ouvindo Você. Claro que precisamos que você nos fale, senão não temos como ouvir você. E você pode nos falar pelo telefone 3386 1400, 3386 1400, e também pelo nosso aplicativo do WhatsApp, que é 984867633, 984867633. O nosso DDD21, estamos na cidade do Rio de Janeiro, lembrando que o programa é ao vivo, por isso contamos com a sua participação, de 1h a 1h55 da tarde, com reprises, aos sábados, às 10h da noite, e aos domingos, às 3h da tarde. Se você não ouvir agora, depois você pode ouvir as reprises, ou pode recomendar através das redes sociais. Estamos no Facebook agora, estaremos no YouTube, assim que terminar aqui o programa, estaremos no YouTube, então você pode compartilhar, participar, e convidamos você a compartilhar, a convidar amigos a estarem conosco, para participar conosco deste momento de solidariedade, de positivismo, de auxílio, como eu disse, de escuta. Nós estamos aqui para escutar, por coincidência hoje, três profissionais da área PC, então a gente está sempre aqui para ouvir você. Ligue para a gente, 3386-1400, 984-86-7633. Lembrando mais uma vez, que nós estamos aqui, graças ao Clube da Fraternidade. Sem a sua participação no Clube da Fraternidade, não temos como nos manter no ar. Então é muito importante, agradecemos enormemente a participação daqueles que cooperam com a rádio, e convidamos você a convidar outra pessoa, a trazer mais um para cooperar conosco. Ainda existem inúmeros espíritas que não participam deste programa. E a rádio não é nossa, a rádio é a do movimento espírita. Então é o movimento espírita que tem que mantê-la, que tem que sustentá-la. Nós estamos aqui, os três aqui como voluntários, todos aqui somos voluntários, mas precisamos de pagar a Luz, pagar o Cláudio, pagar a Sheila, a gente tem que pagar o vencimento deles aqui no final do mês. E não o faremos se você não nos ajudar. Sabemos que a situação é difícil, mas precisamos da sua cooperação. Contamos com ela. Dito isto, vamos conversar um pouco hoje sobre o papel da mulher na sociedade, na família. Feliz dia das mulheres. Pois é, estou aqui cercado de mulheres hoje, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. E o quanto a mulher pode ser a base, a estrutura emocional de uma família. O quanto isso é importante, o papel da mulher. E aí quem começa, a mãe ou a filha aqui começa falando? Eu acho que pode ser eu, né? Então comece. Júlia. Primeiro eu queria agradecer a todos que estão aí, dizer para vocês curtirem, compartilharem, divulgarem. A gente vai aqui falar de coisas boas. Falar de um tema quente, né? No dia de hoje, a gente está aí saindo de carnaval, onde a gente tem muitas questões sobre o corpo feminino, onde a gente tem muitos questionamentos sobre a validade de uma mulher. E isso continua muito em voga, né? Assim, para mim, falar do Dia das Mulheres é falar sobre essa condição que é nós nascemos em corpos físicos distintos, né? Por que será que essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, fez com que nós nascêssemos diferentes? Não nascêssemos todos com o mesmo corpo, né? Então isso é uma fonte de eterno questionamento para mim. Isso é, assim, um estudo, uma observação fina, porque nós temos a tendência a naturalizar, né? Muito. Tem coisas, assim, que quando você nasce em um corpo, seja, por exemplo, se você nasce num corpo de homem, você vai dificilmente ter vivências ou experiências sobre viver num corpo de mulher e vice-versa, né? Nós mulheres não temos tantas percepções sobre encarnar sobre determinado gênero e quais são as influências sociais sobre isso, quais são as cobranças, né? Eu acho que é isso um pouco que o Valdemir diz qual é o papel, né? Quando você nasce naquele corpo, você escolheu ou foi orientado para nascer assim, junto com aquele corpo tem um monte de coisa junto, tem um monte de hormônio que influencia o seu humor e o seu comportamento, tem um monte de imprinte social sobre ser daquele gênero, muitas pressões, assim. Então eu acho injusto a gente dizer que só as mulheres sofrem pressão. Só que também é injusto dizer que é igual, porque não é igual, né? A gente vem aí de um condicionamento onde diz assim que a força física, ela é dominante, então a gente ainda está vibrando nessa energia. O que significa? Lá, quando a gente precisava muito da força física, você ter força física, isso era realmente uma supremacia. Só que isso foi utilizado como uma estratégia de opressão, né? E até hoje a gente vivencia, graças a Deus, por todas as dificuldades que a gente vive no Brasil, a gente ainda é um país privilegiado, porque tem países onde o feminino é realmente muito aviltado, é realmente muito subjugado, muito inferiorizado. A gente vive isso muito sutil, tão sutil que às vezes é perigoso a gente achar que não tem, porque tem, né? É muito mais delicado uma mulher sair determinadas horas da rua, sair sozinha, isso ainda é uma coisa que influencia muito. Então, é isso que eu acredito que esse dia 8 de março vem trazer, questionar os estereótipos, vem questionar sobre as igualdades, sobre que sim, a gente está aí muito falando sobre violência, o quanto as mulheres estão sendo agredidas, a física, emocionalmente. Então, eu acho que isso é um movimento muito importante para a gente questionar, para a gente sair dessa zona cinza, onde a gente acha que está tudo bem, que não é. Que as coisas estão se transformando, a sociedade está se transformando, e junto com isso a gente precisa ter mais questionamentos sobre papéis, sobre liberdade, sobre como é que a gente flui na vida, de que forma a gente faz as nossas escolhas. Às vezes a gente tem, a gente trouxe um livro de referência da Dalva, Dalva Silva Souza, ela tem esse livro aqui, quem está na internet está vendo a capinha, o nome do livro é Os Caminhos do Amor. Esse livro é um livro fantástico, onde ela questiona, ela traz os ensinamentos de espíritas e traz uma luz sobre isso, faz as ponderações dela sobre essa opressão, sobre o feminino. Até, inclusive, tem um trecho onde ela diz essa questão da força física, do quanto a força física, durante muito tempo, foi julgada como superioridade. E aí, a gente ainda está vivendo, aqui nesse planeta de provas e expiações, eu acho até que toda essa movimentação que está acontecendo dentro do feminismo, com todas as redes salvas, ele está vindo fazer parte dessa transformação. Onde a gente pode ser mais igualitário, onde uma mulher não precisa ter tanto medo de ser mulher, onde ela vai receber a mesma coisa, onde ela vai parar de ouvir aquelas piadinhas sobre ser mulher, sobre competência, sobre capacidade. E a gente pensa que isso é uma besteira, mas não é. A gente vivencia as mulheres que estão no mercado de trabalho e vivenciam isso o tempo todo, o questionamento sobre a sua capacidade, porque ela é mulher, essa diferenciação, as piadinhas. Então, isso aí tem que ser trazido à tona, para a gente poder... E na próxima encarnação, ainda quero nascer mulher, se eu puder escolher... Eu quero, não tenho nenhum problema com ser mulher. Se eu puder escolher, eu quero. Eu tive a oportunidade de ler um livro que me marcou muito, da Ellen Van Bach, que é uma espiritualista americana, ela não é espírita, mas ela era uma cientista, então fez muitas experimentações. Ela trabalhava com regressão de memória e ela fez um campo de pesquisa em que ela fez regressão em várias pessoas, porque ela queria demonstrar não só a sobrevivência do corpo, a anterioridade do corpo, a anterioridade do espírito, em que ela submetia a pessoa à hipnose e a pessoa ia, então, lá no tempo antes de encarnar e ela perguntava como é que foi essa escolha da encarnação. E tinha vários aspectos, porque desejou fazer aquela profissão, porque qual tipo de vida queria ter e perguntava por que quis nascer homem e nascer mulher. E a Júlia estava falando aí dos estereótipos que fazem parte da nossa condição evolutiva planetária. E lá o espírito dizia assim, eu escolhi ser homem porque eu queria fazer determinada profissão, que naquela época lá, isso foi década de 70, por aí, naquela época era impensável uma mulher trabalhar naquele gênero de trabalho que o espírito queria desenvolver quando encarnado. E aí ela falou assim, então eu pedi para encarnar homem porque eu não iria conseguir desenvolver o trabalho que eu quero desenvolver sendo mulher. E vocês viram como é que esse troço ainda está enraizado na gente, como a gente ainda tem que evoluir no campo do amor, deixar de ser tão egoísta e tão orgulhoso, e desenvolver essa capacidade de conviver com as diferenças biológicas do determinismo biológico de uma forma interessante. Também pensei nos transexuais, que são aquelas pessoas que desejam, na presente encarnação, modificar a sua característica fisiológica para o sexo oposto. É tão instigante pensar sobre isso com a visão da doutrina espírita, porque a gente vê ali o espírito, a gente não vê só o indivíduo encarnado, a gente vê aquele espírito reencarnante que está vivendo aquele conflito e que tem uma razão espiritual para ele estar vivendo aquilo. A doutrina é muito esclarecedora para nós nessa condição, inclusive, do determinismo biológico, porque há um determinismo. Eu acho interessante a fala da Júlia. Mas eu quero encarnar mulher ainda. Que bom, né? A fala da Júlia é interessante no aspecto da força. Às vezes, dá a impressão de que nós ainda estamos nos tempos primitivos. Lá no tempo da caverna, onde eu precisava de uma força para superar obstáculos físicos. Eu tinha que matar um javali, eu tinha que caçar um animal. Então, a força era muito importante naquele momento. Não tem dúvida. Só que nós evoluímos biologicamente, psicologicamente, evoluímos, é claro, espiritualmente. Mas ainda temos muito daquele homem velho que fala Paulo, de matar o homem velho para nascer o homem novo. Ainda temos muito desse homem velho ainda arraigado em nós. E eu costumo dizer que o argumento da força só funciona quando acaba a força do argumento. Então, quando eu não tenho argumento, eu uso força. É verdade. E é o que a gente escuta, é o que a gente vê isso hoje. Infelizmente, é o que a gente vê hoje. Eu estava vendo hoje de manhã, né? Aliás, todas as mídias falando disso hoje. É praticamente uma mulher assassinada por dia. Gente, gente, é muito triste, é muito triste. Só no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não é no Brasil. É no estado do Rio de Janeiro. Que é uma coisa louca, é uma coisa inimaginável para um país civilizado, para pessoas civilizadas. Então, com todo respeito aos que não acreditam, eu fico só a doutrina espírita para me explicar tanta selvageria, me permita a palavra, por favor. Se eu estou exagerando, me desculpe. Mas tanta selvageria num ser humano. Um ser racional. Por que tudo isso? É realmente inexplicável, como lembrou a Emília, fora da doutrina espírita. Então, a gente tem que trabalhar muito, sim, e não é dia 8 de março. Nós temos que trabalhar isso os 365 dias por ano. Mas, principalmente, trabalhar isso em nós. Porque eu quero muito que a Júlia mude. Eu quero muito que a Emília mude. Eu quero muito que você mude. Mas eu não mudo nada. E aí, eu tenho citado aqui uma frase do Carl Rogers. É interessante. Quando eu me aceito como eu sou, eu me mudo. Então, eu preciso olhar para mim e dizer, é, eu ainda tenho bastante daquele homem velho lá das cavernas, ainda em mim. Quando eu reconheço isso, eu sou capaz de mudar e recomeçar numa nova base. Mas, sem isso, vai ficar difícil. E, claro, eu comecei lembrando aqui, o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na estabilidade emocional do lar, da família, que é muito importante. E, como nós falamos aqui, com psicólogos, com psiquiatras, sempre buscando aspectos emocionais, né? Para tratar as nossas feridas emocionais. Tratar não seria bem o caso, né? Mas, para a gente conversar sobre elas, aqui, sobre as nossas feridas emocionais. Então, lembrando, a mulher é a primeira terapeuta. É a primeira psicóloga do lar. É claro que tem exceções, não vamos falar de exceções, mas ela é a primeira psicóloga. Pelo menos, eu penso assim. É assim, Júlia? Você pode imaginar assim? Olha, para mim é um pouco mais difícil. Eu não acredito que seja dessa forma. Eu vejo assim. Até mesmo a Dalva coloca essa opinião, e eu gostei muito de ler ela, trazendo as referências da doutrina. Fala da Dalva, mostra de novo para as pessoas saberem. A Dalva é uma escritora. A Dalva Silva Souza, ela é uma escritora. Ela escreveu alguns livros. Esse é um dos meus preferidos, que chama Os Caminhos do Amor. É um dos meus preferidos, exatamente porque ela vem questionando esse lugar da mulher e do homem. E o que ela fala aqui é muito baseado no pensamento de Jung, que é um dos poucos pensadores dentro da área da psicologia, se não o único, que fala sobre os aspectos femininos e os aspectos masculinos da nossa psique. Então, assim, é do feminino esse lugar do cuidado, é do feminino esse lugar da maternagem, é do feminino esse lugar do aconchego, mas isso não é igual aquela barrinha de igual, isso não significa que é mulher, porque o masculino e o feminino habitam dentro de nós. Então, é sim da característica das energias, vamos pensar assim, se a gente pensar que nós somos espíritos, nós encarnamos e desencarnamos várias vezes, a gente vai desenvolvendo determinadas características, como se isso fosse complementar a nossa experiência. Posso interromper um instantinho? Não, e quando a gente nasce homem, a gente adquire determinadas características, como força, iniciativa, vontade. Quando a gente encarna como mulher, a gente desenvolve mais determinadas características sensíveis. Por quê? Porque esse corpo aqui, esses hormônios que giram aqui, que fazem a diferença, lá quando você está na barriga da sua mãe, tem o XX e o XY determinado dos hormônios, essas características imprintam o nosso cérebro com mais energia para determinadas ações e comportamentos. E aí, a gente vai desenvolvendo. E isso precisa ficar muito claro, porque senão a gente acredita que as características do... Vai que eu encarnei, sei lá, tantas vezes como homem, tantas vezes como mulher. E aí, eu gostei mais da energia, da ação, da iniciativa. E aí, agora eu estou encarnada como mulher. Como é que para harmonizar isso? E como é que eu faço? Como é que eu utilizo essas energias sem deixar de gostar desse corpo feminino? Eu já ouvi de pacientes, você já ouviu isso? Assim, de pessoas dizendo, eu detesto esse corpo, eu não me identifico com esse corpo, eu odeio esse corpo. Por quê? Porque aquele corpo remete a determinadas características que aquela pessoa não quer ter. Como é que é poder harmonizar isso? Porque não é só o corpo físico. O corpo físico, ele está implantado, assim, de um monte de estereótipos sobre viver aquela vida. Então, é isso que a gente tem que desconstruir juntos. Onde existe um equilíbrio entre o masculino e o feminino. Quer dizer, esse corpo aqui, se ele malhar aqui, olha, eu posso malhar quanto eu quiser que eu não vou ter o mesmo corpo. Eu posso tomar um monte de remédio, mas não é a mesma coisa. Isso aqui tem mais força. A gente vai se cooperar, né? A gente perdeu isso, a gente passou a competir. Quem é melhor? Não, eu sou melhor porque eu sou uma mãe melhor. Olha, eu sou uma mãe fantástica, eu sou melhor porque eu sou um cara melhor, eu trabalho, eu ganho dinheiro. E aí foi onde que eu, Júlia, entendo que nós, humanidade, fomos nos perdendo. A gente começou a competir, competiu, 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 competiu. E aí agora a gente precisa desaprender. Tem uma leva da educação aí vindo com essa força, que é bem bacana, que é desconstruir essa coisa de brinquedo de menina. Lá fora, já não tem mais esse rótulo dos brinquedos. Os brinquedos, eles são unissexos, todo mundo brinca. Isso já é o início dessa fomentação, onde é que é esse? A gente brinca com todos os brinquedos, todos os brinquedos são adequados, o carrinho é adequado, a boneca é adequada. E a gente vai desconstruindo o gênero, não no sentido de tudo é permitido, mas no sentido da cooperação, né? Porque a gente trabalha junto. Porque ao invés da competição, a cooperação, esse que é o nosso ideal. Diga, Emília, você queria interromper a Júlia, não deixou, então fale agora. Eu queria trazer uma vivência prática, para a gente não ficar psicologizando demais. Que é a seguinte, eu estava abastecendo o carro agora, e aí o rapaz estava abastecendo, no meu carro veio a moça que cobra, aí eu falei, feliz dia das mulheres. Aí ela falou assim, ah, obrigada, para ele também. Aí eu falei assim, é? Ele disse, é porque ele é muito mulher. Falando do homem fretista, ele é muito mulher. Eu achei aquilo tão legal, ou seja, a pessoa despretensiosamente estava dando, está dando para nós o exemplo de tudo isso que a Júlia falou. Isso está em nós, está permeando a nossa vida. Ela identificou nele características femininas muito interessantes que fazia ele uma pessoa feminina, não é homossexual, é feminina. A característica que a mulher, que a gente acaba forjando como espírito quando encarna feminino, que ele tinha, mesmo sendo um homem. Eu achei aquilo tão interessante, eu falei assim, puxa vida, tem tudo a ver com o que eu estou pensando a respeito do programa de hoje. Essa pessoa está me trazendo um exemplo prático de tudo isso. Muito interessante. A respeito disso até o Jairo Machado, aquele lá de Jóia, interior do Rio Grande do Sul. Ele disse, boa tarde, salve o dia das mulheres. Sempre ouvia a Rádio Rio de Janeiro. Isso lá em 1993. Adorava. Depois perdi o contato. Que bom, né, Jairo, que você voltou a encontrar. Pergunto, por que será que a mulher é médium com mais facilidade do que o homem? Acho que no início até comecei falando sobre isso aqui, né? Da mulher médium. Por que? Aí a Maria Emília, que é mais médium também. Por que que a mulher tem... Jairo, né? Jairo. Jairo, amo a sua terra, Jairo. Toda vez que eu vou ao Rio Grande do Sul, eu volto muito bem. Eu adoro o jeito de vocês falarem, a maneira de vocês pensarem. E os gaúchos, viu, Jairo, são considerados muito machistas, viu? Mas respondendo a você sobre a mediunidade... Eu vou fazer o seguinte, Emília. Vamos deixar a... Ah, já está na hora? É, já acabou. Já voltei. Nossa senhora, Jairo. Já está botando até a musiquinha. Não, 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 Jairo. Jairo, aguenta um minuto que a gente volta a falar com você logo depois do intervalo, tá bom? Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, o Musical, dias 16 e 17 de março, sábado e domingo às 20 horas, no Teatro Enriqueta Brieba, Rua Fonte de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. Informações pelo telefone 30886519 ou 995315853. Repetindo, 30886519 ou 995315853. Bezerra de Menezes, o Musical. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Toda terça-feira, às três da tarde, ouça o programa Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentado por Givanildo Costa, o programa divulga o Esperanto, além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo. Notícias, músicas, atividades diversas do Brasil e do mundo, noticiadas todas as terças-feiras, às três da tarde. Fraternidade para você! Diz Rebido! Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais, sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. A Rádio Rio de Janeiro está cada vez mais junto com você. Agora, durante a geração da voz do Brasil, você pode acompanhar as reprises de Nosso Lá. Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Encontre com Jesus Temas da Vida Melhor da nossa programação Acesse www.radiorriodejaneiro.am.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos irmãos, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você E as nossas convidadas da tarde de hoje A Maria Emília E a Júlia Tourinho Começando a conversar conosco aqui Sobre o papel da mulher na sociedade Especialmente no dia de hoje Em função do Dia Internacional da Mulher Estamos fazendo um programa ao vivo Lembrando, sexta-feira De uma a uma e cinquenta e cinco Depois você vai ouvir esse programa lá domingo Mas hoje vai sexta-feira Não, nós estamos aqui Agora estamos ao vivo Fazendo um programa Sobre o Dia Internacional da Mulher E sobre o papel da mulher Na sociedade, na vida Enfim Nós deixamos uma pergunta aqui Do Jairo, lá do Rio Grande do Sul Ô Jairo, daqui a pouquinho eu volto a você, tá bom? Só para agradecer aqui a Patrícia Colodete Participando conosco O Eduardo Araújo Ô Eduardo, também participando aqui conosco A Daniele Benenca Desconcorda com a Júlia aqui Sobre essa nova garotada Que vem aí para desconstruir Toda essa confusão Que nós criamos ao longo da história A Jaqueline Ponel Isabel Mirandela Participando também Núbia Nunes Obrigado Núbia Nunes Cláudia Avelin Avelino Cláudia Avelino Está meio participando conosco Depois eu vou ver aqui as questões E Neusa Moura Guimarães Gisele Fernandes Jairo Machado Que é da questão que nós falamos Neide Guimarães Já que eu cheguei no Jairo Responde aqui ao Jairo Maria Emília Aí eu pensei mil coisas no intervalo Para falar para você Jairo Um aspecto que a gente pode levantar É a questão da sensibilidade Sensibilidade Para mim isso é fundamental Que a mulher Ela é treinada Ela é orientada Ela é educada A desenvolver mais a sensibilidade Que o homem Homem não pode desenvolver sensibilidade Porque fica mal Não pode chorar Não pode chorar Nada dessas coisas Então isso é um ponto Que já favorece E com isso Por estar mais Desenvolvida essa sensibilidade A percepção do plano espiritual É maior Claro Porque está lá mais sensível E aí com isso Também desenvolve Uma terceira etapa Que é a questão de buscar Então essa intermediação Com o plano espiritual E começa a manifestação Isso é uma teoria A outra teoria É a teoria mais espiritual No sentido assim De ser uma missão Ou uma tarefa Daquele espírito É desenvolver a mediunidade E como mulher Isso fica mais fácil Por conta dessa mesma sensibilidade Que havia falado aqui Então tem um aspecto coletivo Social Universal Que é a questão do papel da mulher Que isso não é definitivo Isso não é uma coisa fechada É uma questão social Que a gente observa E a outra questão É a questão individual Da mulher Por ter mais sensibilidade Ter mais facilidade Para se dedicar A tarefa mediúnica Até porque A mediunidade é uma coisa Que todos nós podemos desenvolver Isso não é uma coisa Que seja especial De algumas pessoas Algumas pessoas Eu tenho um amigo Sabe Jairo Que eu gosto muito Que ele tem um tema Um texto Uma forma de falar do médium Que eu acho muito interessante Que ele diz assim Ah, esse aí é médium de tarefa Ele fala assim Ah, esse aí é médium de tarefa O que quer dizer isso? Ele quer dizer com isso Que aquela pessoa Além da mediunidade Que todo mundo tem Ela tem uma tarefa Ela tem uma missão Na mediunidade Muito específica Em que ela precisa Mesmo orbitar Naquele assunto Trabalhar Mediunicamente Por uma questão Mesmo de Planejamento espiritual Perfeito O Jairo E além disso Lembrar que A mediunidade Psicofonia A incorporação A mulher é a única Capaz de incorporar Um espírito Por nove meses Então A gente tem que Pensar nisso também Um homem não faz isso Então ela incorpora Por nove meses Um espírito ali Maior mediunidade Que essa Impossível Um abraço aqui Para Neide Guimarães Participando conosco Para Célia Pereira Boa tarde A Isabel Mirandela Que bem sempre participa Assistindo vocês De Bom Jesus Do Itabapoana Ih, quem, quem Vai ver que até conheço Que bom, Célia Célia vai ver que até A gente se conhece Porque eu vivo aí Com o pessoal Do Leopoldo Machado Eu vim daí pertinho Célia Quarta-feira Estava em Itaperuna Ai, que legal Um beijo Para essa gente aí Maravilhosa De Bom Jesus O Valdiria Oliveira Também participando conosco Jaira Barbosa Que é a mãe da Sheilinha lá Participando também conosco Obrigado, Jaira Marcílio Ribeiro Mais quem aqui Jéssica Jéssica Nogueira Entrou conosco Obrigado, Jéssica Neide, já falamos dela Cristiane Veiga Mais quem aqui Andréia Carroa Que legal Marcelo Diniz Um beijão em seu coração Para a Júlia Para a Júlia E da Júlia Também Obrigado, Marcelo Cadê a Bruna A Bruna Que é a fã Da Júlia Ah, não É a Roberta É a Roberta Da Califórnia Ah, ela não está aí hoje A Roberta da Califórnia Não apareceu aqui hoje Ela está em folga A Neide Guimarães também Participando aqui conosco Graça Gomes Maria de Fátima Rodrigues Maria Regina Fernandes Barros Tem tanta gente Meire Brito Cirlei Santos Thaís Arthur Vera Fernanda Gamal Um beijo aqui Para a Júlia E para mim Obrigado, Fernanda E outra aqui Para a Maria Emília Que você não sabia Que ela vinha, né Então está aqui A Maria Emília Gessélia Dá um abraço grande Naquele pessoal Do Centro Espírita Bom Jesus Bom Jesus Lúcia Nossa, todo aquele pessoal Francisco É toda a gente boa Um grande abraço Para todos vocês E aí vamos conversar Um pouquinho agora Com nossos amigos Aqui do WhatsApp Que participaram aqui Conosco também Vou começar aqui Com a Júlia Ela diz aqui A nossa amiga Meide Lá de Jacarepaguá Estou precisando de ajuda O caso é o seguinte Às vezes sinto-me triste Sem que tenha um motivo Novo a respeito Da minha vida Como posso trabalhar isto? Me sinto muito só Embora viva Com meu filho Minha nora E meus netos Que moram em cima Da minha casa Então rodeada de gente Ela está só O que você pode dizer Para a Neide Lá de Jacarepaguá? Primeiro Eu queria dizer Neide Que a gente Está assim Imagina um aquário A gente é um peixinho Tem uma água Ao redor Se a gente considerar Que essa água É a vibração A energia O pensamento Nosso E daquelas pessoas Ao redor Acontece mesmo Se eu botar Um gotinho de tinta Lá no cantinho Do aquário Ele vai Ela vem até a mim Exatamente Às vezes A gente está sentindo Uma tristeza Que é A tsunami Que aconteceu Lá do outro lado Do país Do planeta Na verdade Então A gente Muitas vezes Dependendo Das nossas próprias emoções Sintoniza com energias Que acentuam A nossa tristeza Essa é uma possibilidade Eu muitas vezes Sinto uma tristeza Assim sem motivo Acordo triste Não acontece com você não? Às vezes acorda assim Eu já estou Ourococho Ih, não está legal hoje não Aí o que a gente faz? Se esforça Para mudar o pensamento A oração Ajuda muito Porque abre um canal De conexão Com as coisas boas A energia da gratidão É algo que ajuda muito A gente Ficar bem É muito incrível Quando a gente Começa a agradecer O que a gente tem Assim Não é só as coisas materiais Não A gente ter Muitas coisas Que a gente sente Até às vezes a tristeza Ai que bom que eu estou Me sentindo triste hoje Porque outro dia Eu me senti alegre Então eu sei A diferença entre ser alegre E triste A energia da gratidão Ela eleva Muito os hertz cerebrais A onda de frequência cerebral Isso ajuda muito Agora uma outra coisa Você falou Neide É que eu sugeriria a você É que fosse mais ativa Para a sua felicidade O que que isso significa? Às vezes a gente acredita Que a felicidade É algo que nos acomete Algo que vem de fora Que nos arrebata Então eu te diria Assim Mova-se em direção Dessas novidades boas Mova-se em direção De preencher Essa sensação De vazio existencial Que você está sentindo Porque às vezes Isso é um alerta Mesmo Da sua centelha divina Dizendo Vamos lá Neide Tem mais um negocinho aqui Você pode fazer por você Vamos aprender mais um pouquinho Sobre determinadas características Ou vamos agir mais um pouquinho Em prol De alguma relação Vamos aprimorar aqui um pouquinho E às vezes se você se permitir E um pouquinho agir Sair um pouco do lugar Da passividade Que espera Que a felicidade te acometa Haja em prol O que que isso quer dizer? Da mesma forma que às vezes Você acorda um dia Borocochô E agradece Talvez você possa dizer Hoje eu vou fazer X coisa Que eu estou com vontade Tal coisa Vai em direção Aquilo que você sente Na semana passada A gente falou Sobre a diferença Entre prazer e alegria Então assim Vai em busca Das coisas Que te deixam alegre Vai em busca Das coisas Que te preenchem E pode ser Que só seja Naquele momento Mas ao invés De ver o copo Meio vazio Veja o copo Meio cheio Que bom que eu estou sentindo isso Vou fazer mais vezes Vai em prol Vai buscar a sua felicidade Ok Neide Um abraço pra você O Maurício Linhares Lá de Fortaleza Parabéns pra Júlia Admiro muito Seu trabalho E suas palavras Ah Maurício Grande abraço Muito obrigada Emília Comente aqui A fala do Augusto Lá de Irajá Eu falei Para as amigas Que elas não conhecem O olhar de um homem Sobre uma mulher Assim como eu não entendo O olhar de uma mulher Sobre um homem Pois eu vejo a mulher Como um ser Diferente E superior O que você pode dizer Para o Augusto Lá de Irajá Ah eu acho que Augusto Isso é o que você deseja ver Não necessariamente O que é mesmo Né Você Admira Você Vê com os olhos Da admiração Bacana Né Mas Augusto Tem mulher ruim Tem mulher boa Tem homem ruim Bom Isso aí Você vai me desculpar A franqueza Mas assim Tem cada peste Que eu vou te falar Não é Mas assim Vamos lá Você admira Bacana Né Aproveita Porque todos nós Temos Coisas boas Para Para Ceder aos outros Né Para Inspirar aos outros Então se essas pessoas Estão te inspirando Bacana Isso é muito bom Né Eu também tenho Uma admiração Muito grande Por certas pessoas Do sexo masculino Que tem Um jeito de Saber aproveitar Bastante bem A sua característica Masculina Para Contribuir Para todos Né Porque Por exemplo Eu com a minha característica Feminina Eu posso contribuir Muito Para muita gente Assim como Um homem Com a sua característica Masculina Poderá também O negócio É a gente Aproveitar Se a gente Está aproveitando Isso é digno sim De admiração Você tem toda a razão O Augusto Nós falamos aqui O que a Emília Falou anteriormente E que eu concordo É a mulher É muito mais sensível Que o homem Isso é claro Que é regra geral Há exceções Mas de uma maneira geral A mulher é muito mais sensível Lembrando aqui A questão do gairo Semanal Pois é A questão do gairo Somos preparadas Para apropriar Quando a gente vai Trabalhar em uma mesa Mediúnica Por exemplo Pelo menos Essa que eu já Frequentei 90% dos médiuns É mulher Então Via de regra É quase que tudo Mulher Achei legal Isso que o gairo Falou Sabe De ele Pensar isso Da questão Da mediunidade É perfeito Temos médiuns Mulheres Que contribuíram muito Para o espiritismo A Isabel Jacarepaguá Mandando aqui um beijo Para a Emília Oi Isabel Saudades Também parabéns Participando aqui conosco Paradiuso Também lá de Jacarepaguá Desejando aqui Um feliz dia das mulheres Para todo mundo Obrigado Mas quem aqui faz pergunta A Ana Lourdes Ótimo programa Gosto demais de ouvir vocês Que bom Aqui de Muri Afriburgo É um local bonito né Ana Você mora em um lugar lindíssimo Muri é uma delícia Muri é lindíssimo É pertinho de Lumiar São Pedro da Serra Muito legal A Patrícia Colodete Boa tarde A todos Identifico em mim Várias falas E pensamentos De homem Acredito que tenha vindo Como mulher Para sentir Como é ser mulher E trabalhar mais Esse sentimento Feminino Adorei o tema O que você pode dizer Diga aí alguma coisa Para a Patrícia Que ela sente Um pensamento Masculino Ela se sente um pouco Patrícia Primeiro eu queria te dizer Que Tira da cabeça Que isso tem uma coisa de errado Tá Assim Todos nós Temos o feminino E o masculino Dentro de nós Talvez Essa sua percepção Seja muito válida Talvez lá Quando você vem encarnar Você disse assim Ó Amigos espirituais Eu quero encarnar Nesse corpo aqui Que vai ter esses hormônios Assim De 28 em 28 dias Vai mudar tudo De uma semana Para outra Vai mudar tudo Vai subir um hormônio Vai descer outro hormônio Vai sair sangue Aí vai subir de novo E aí Isso faz uma estrutura física Emocional e cerebral Muito mais propensa Por exemplo A influência dos espíritos Se a gente observar Por exemplo Eu vou pegar O tio Altivo Vocês me perdoem Para ele Era meu tio Conheci ele Ele foi Diretor do Centro Espírita Leanderia Durante muito tempo E eu via nele Características femininas Fortíssimas Sim E ele não era afeminado Ele não era homossexual Isso é uma coisa Que a gente precisa Desconstruir Pelo nosso bem Pelo bem da nossa humanidade Que os homens Possam ser sensíveis Tolerantes Amorosos E fortes E determinados E que nós mulheres Também Possamos ser sensíveis E fortes Tolerantes E determinados Isso faz parte de nós Então assim Nascermos nesse corpo Nos ajuda A desenvolver Determinadas características E vamos nos olhar Com parceria O que isso significa Quando você Ver uma mulher Saindo Por exemplo 11 horas da noite De casa Não diga para ela Você vai sair sozinha? Isso é muito perigoso Você é uma mulher Diga para ela Você já verificou Se está tudo bem Você está segura Está tudo tranquilo Você sabe para onde Você está indo Você tomou todas as medidas De uma cidade Onde é perigoso Não generalize Não coloque gênero nisso Assim quando você vê Um homem chorando Ou você vê Um homem tomando Determinadas atitudes Que a gente fala Ah isso aí é molenga Olha Vamos desconstruir isso Porque isso tem Muito mais impacto Nas novas relações Do que a gente acredita A gente acha Que é só uma brincadeira Que não tem nada de mais Vamos cuidar disso Por quê? Por quê? Assim a gente vai poder Ter muitas emoções E pensamentos Ditos do masculino Mesmo estando Num corpo feminino E vice-versa E a gente vai poder Ter mais harmonia Nas relações Menos agressividade Nas nossas decisões Porque vocês conseguem Perceber que muitas mulheres Para conseguir sobreviver Às vezes elas são Extremamente agressivas Por quê? Porque elas entenderam Que isso é força Porque é assim Que você se consegue coisas Isso não é uma verdade Isso é muitas vezes Uma verdade Em determinados contextos Mas o tanto de De frustração De dor Que tem por trás Daquela ação Que está ali Escondido no coração E não é só das mulheres não Você acha que Para um homem Para ser aquele valentão Assim Ele não esconde Um monte de dor Um monte de ferida No coração? Claro que sim Porque a gente Está numa sociedade Que ainda está Entendendo Que força física Poder É o que faz A gente ir para frente E a gente precisa Da energia Da ação A gente precisa Da determinação A gente precisa Mover as águas Para frente Mas isso não significa Que a gente vai Passar por cima Das pessoas Vai diminuir Os outros Essas são Transformações E eu acho Que o dia da mulher Vem para trazer Esse questionamento Do quanto a gente Pode ser mais Homem e mulher No corpo Que a gente tem E a gente Mesclar isso Para que essas coisas Sejam menos polarizadas E a gente possa Conviver Ter melhores relacionamentos Criar os filhos melhores Conviver melhor Nos nossos empregos Eu acredito Que isso vai Se transformar Muito ainda Se Deus quiser E os espíritos Nos ajudarem Amém E nós fizemos A nossa parte Exatamente E é importante Lembrar Que nós estamos falando Aqui por uma mistura Que divulga A doutrina espírita Que espírito Não tem sexo Exatamente Ou tem os dois sexos Como diz o Jung Tem o seu lado Homem e o seu lado Mulher O espírito Tem os dois polos Um determinado polo É mais acentuado Numa determinada encarnação Depois pode se inverter É o outro Acho que é o caso Aqui da Cláudia Avelino Que fala Também para a gente Aqui né Obrigado pelo tema De hoje Alguns anos atrás Eu não gostava De ter nascido mulher Devido O que nós passamos Devido toda essa situação E falava Que se existisse Outras vidas Eu queria ser homem Hoje Como espírita Eu tenho Uma outra visão Agradeço a Deus Por ser mulher Aí ainda afirma Nós somos show E eu concordo Todos somos Nós vamos Cláudia Nós vamos reencarnar Juntas como mulher Você vizinha Mas é isso mesmo Cláudia Que o importante É a gente buscar Viver bem Buscar o melhor Buscar ser cada dia Melhor que o outro Aprender sempre Não se permitir Ficar com a mente Fechada Mas buscar Compreender Como é que a vida Está Ofertando pra gente As coisas Porque a vida A vida oferta Traz cada oferta Maravilhosa Agora Se a gente Ver o copo Meio vazio Como foi falado aqui A gente não vai conseguir Achar essas oportunidades Então que bom Que você mudou De opinião E que possamos Continuar Continuar Vivendo Contribuindo Com essa Eu tenho tido Oportunidade Sabe Cláudia De ver Uma forma Muito bonita Dos homens Serem paternais Porque aquela coisa Paternal Antiga Era assim Um tanto Distanciada Um tanto Muito assim Autoritária E hoje Eu vejo os homens Serem paternais Com seus filhos É uma coisa Tão boa Tão boa Que isso Dá assim Muita esperança Sabe Cláudia Por um mundo melhor Né Então é isso Eu desejo Que a gente Prossiga Né Pois olha A gente tem Um minuto Pra responder Aqui a Neide Lá De Marechal Hermes Como explicar O feminicídio Num século Onde a mulher Deveria ser Mais respeitada Não tem explicação Como é o nome? Neide Neide Então Isso Eu vejo Uma pessoa Comentou comigo Hoje Falando assim Ai mas está demais Essa coisa De Homem matar Mulher Porque Namorou E não sei o que E eu falei Olha graças a Deus Que agora a gente Está achando isso ruim Porque durante séculos Isso era normal Ainda é normal A gente E era permitido Inclusive Legalmente Legalmente Então a gente está melhorando Mas ainda A gente ainda tem isso Muito entranhado Na gente Nas brincadeiras A gente tem preconceito A gente acha Que se o homem Se considerar feminino Isso é Vergonhoso A gente já tem A gente consegue Encontrar já Várias formas De questionamento É porque assim Eu por exemplo Embora isso Sempre me questionasse Eu fiz uma monografia Da minha graduação Quando eu me formei Para questionar O papel da mulher Eu entendi Descobri que isso É um construto social Isso foi construído É um discurso Construído Então a gente tem Um discurso construído Sobre o feminino E o masculino Assim Então a gente tem Que dar conta De muitas coisas Antes de nós Que são Ainda estão aí Pesando Então eu concordo Com você Ainda é muito pesado A mulher ainda tem Muito Muita carga De inferioridade Junto de si Ainda é uma ofensa Você está sendo Muito mulherzinha Isso é uma Descaracterização Se a gente Começar a estudar Linguagem Se a gente começar A estudar Os comportamentos sociais A gente fica horrorizado Por quê? Porque a gente faz Quem é que cria Os homens? São as mulheres As mulheres Criam os homens Com discursos De feminicídio Por quê? Porque isso está tão Entranhado na nossa pele Que a gente nem se dá conta Faz inconscientemente Então por isso Que é tão importante A gente estar falando Sobre isso hoje Por isso que é tão importante A gente estar questionando Por isso que a gente Às vezes incomoda Traz desconforto É ruim Mas é importante Falar sobre isso Porque se a gente Não falar sobre isso Quando é que a gente Vai se questionar? Será que é assim mesmo? Será que não é? Então eu acho Que é um tema Muito pertinente Perfeito Nós estamos fechando Aqui o nosso tempo Acabou o tempo Agradecemos mais uma vez Aqui a Júlia e a Emília Por estarem conosco Ao Cláudio e o Caio Na técnica A Sheilinha no telefone E a você Que está aí do outro lado Muito obrigado Pela participação de vocês Um grande abraço A todos E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser E até o nosso próximo encontro